O espaço foi criado para trazer esperança às pessoas que ficam durante um longo período no hospital e também para que quem trabalha por aqui tenha um momento de comunhão com Deus. Eu acho que é necessário, tanto para a família como para o usuário em si, funcionários, que precisa de um momento mais direto com Deus, denominação que seja, mas Deus, que a gente precisa desse espaço. É uma parceria que nós fizemos com a Unicesumar, que é parceira do município, está aqui atuando no hospital municipal e ela ofereceu essa reforma e nós viabilizamos dessa forma um espaço para que as pessoas também tenham o momento de usar a sua fé, ter o momento de falar com Deus, de se concentrar e aqui ela fica bem à vontade. Antes a capela ficava no andar de cima do hospital e era um espaço bem reduzido, tinha apenas uma mesinha e uma longarina, que são essas cadeiras aqui. E aos poucos, com doações da Unicesumar, ela passou a ser aqui no andar de baixo e como vocês podem ver, o espaço é bem maior. Nós tínhamos como meta o hospital municipal em pleno funcionamento. Mas em pleno funcionamento não é apenas cirurgias, não é apenas internações clínicas, é também dar um ambiente mais humano, um ambiente mais acolhedor, um atendimento mais digno para essas famílias. Durante a inauguração, teve um momento simbólico preenchido com uma oração. Seja feita a Vossa vontade, assina a terra como o céu. O hospital é um lugar de dor, de sofrimento, de angústia, dor física. É onde a pessoa procura mais a Deus, porque enquanto nós estamos em pé, fisicamente nós olhamos para o horizontal. Quando nós vamos para um leito de enfermidade, a gente acaba olhando muito mais para a vertical e a espiritualidade torna-se muito mais forte em nosso coração. Além da inauguração da capela, outras novidades estão por vir no hospital municipal. Há poucos dias concluímos todos os projetos construtivos, hidráulico, elétrico, etc., arquitetônico, para ampliação desse hospital em mais 2.600 metros, que será a área da mulher. Essa verba já está na Caixa Econômica, um valor de 10 milhões de reais. Dentro de poucos dias estará sendo feita a licitação. Então, tudo isso são nossas ações. Tchau, tchau.